Dentro da água, eles ali na beira, então você tem que pegar a onda e não pular da prancha em cima dele. Que ano você nasceu? Eu nasci em 70. Então você é aterrorizado pelo filme lá do tubarão do Steven Spielberg. Pegamos um segundo. Então, cara, eu tenho um cagaço. E não dava medo em Noronha de você ver o tubarão? Em Noronha, cara, a gente acaba... Faz snorke, faz mergulho, tirei a carteira de mergulhador. Então a gente acaba se sentindo bem integrado ali com a natureza, com os tubarões, com tudo que tem lá. Dá medo, dá um pouquinho na hora que escureceu. Eu acabo sendo o solitário surfista, o último a sair da água. Todo mundo, às vezes, já saiu, porque sai um pouco por precaução, um pouco antes, que é a hora que eles vão se alimentar. E quando você vê as gaivotas num lugar só, você também consegue ver o cardume de sardinhas. É ali que eles estão. Ah, é? Tem a ver isso? É, eles estão ali se alimentando naquele horário mesmo. Meu! Mas você não vem pra... Eles não vêm pra atacar o ser humano. Mas se você cai da onda em cima dele, pode acontecer alguma coisa. Mas eu vi no Rio também uma história que eu tava um dia com o grande surfista Ricardo Bocão, que agora recentemente pegou Nazaré, mas sempre foi Big Rider. Mas foi um fato... Scoob Spice também? Teve aqui já. Também conheço a galera toda, a galera maneira do surf aí. O Bocão é um ídolo, né? Desde o pioneiro aí do surf, da época do Rico de Souza, né? Dos primeiros que levaram o nome do Brasil lá pra fora, também pra Havaí. E o Bocão é... É meu amigo, só que ele escrevia também uma coluna pra revista Fluir. Então a gente foi surfar um dia na Praia da Macumba de Tardinha, porque a gente chegou já quase na hora de escurecer. O mar tava muito bom na Praia da Macumba no Rio. E de repente, quando eu vi três barbatanas paradas assim, falei, Bocão, aquilo ali é tubarão? Ele é. Aí eu falei, e a gente vai embora? Porque de repente se ele falasse que era pra ficar, eu ia ficar. O mar tava bom demais, a gente tinha acabado de chegar. Entendi. E a gente tinha pouco tempo pra surfar. Aí eu falei, e a gente vai embora? E ele, claro! Aí a gente foi embora. Acabando já, né? Escurecendo. No dia seguinte, o vento lá no Rio, certos tipos de vento que estragam o mar em quase todas as praias. Esse era um dia desses que só a Macumba, que é a virada diferente, pegava aquele vento de frente ali, o vento leste. Que tava pra aproveitar. Aí, Bocão, acho que eu vou surfar, vamos de novo. Ele, não, eu tô escrevendo a coluna da Fluir hoje, mas pode ir lá. Falei, cara, tô na dúvida, porque com esse vento só vai dar pra surfar na Macumba. Ou talvez na prainha, aqui mais protegida, mas Macumba tava bom, né? Mas tem os tubarões, né? Aí ele falou, Gabriel, pô, tubarão pode estar na prainha do lado hoje, outro dia, já vai lá. É, eles não ficam lá pra sempre, né? Eu só não vou porque eu tô escrevendo, mas eu iria. Aí eu fui pra lá sozinho, tinha mais gente surfando. Quando começou a escurecer, tinha um garoto, assim, meu adolescente, bem novo. Um cara surfista mais jovem ali do meu lado, perto. E aí eu comecei a procurar o tubarão, porque tava escurecendo. Então eu tô vendo se vem onda, mas tô olhando lá pra fora, lá pra longe, olhando e acabei achando uma babatana. É, bem longe, mas bem longe. Tava mais longe do que no dia anterior. No dia anterior eu tava perto. Cara. Mas aí eu vi uma longe. Longe que se ele quiser, ele vem rapidinho, né? É, longe pra você, pra ele. Aí eu ia lá, caralho, o tubarão. Olha o tubarão lá. Aí o cara não enxergou, né? Eu tava longe. Sim. Pô, até ele achar. É sério? O cara do meu lado. Aí eu, é sério? Olha lá, não tá vendo não? Olha lá. Eu vi ontem aqui, pô. E tava o papo assim, o cara do nada procurando. Onde? 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 Só que aí eu já fiquei meio afobado. E eu querendo ver uma onda, pra eu ir embora. Quando veio uma onda, veio uma sombra embaixo da onda. Eu acho que era a minha cabeça, a sombra da nuvem. Sei, você já fica encanadaço. Só que eu imaginei o cara, coitado, que não tinha enxergado ainda onde era o tubarão. Porque quando eu vi essa sombra, eu falei, e caralho, tá vindo pra cá! Imagina ele ouvindo isso, sem entender onde era, e cadê que tá vindo pra cá. A gente saiu da água, remando. E aí ele põe pra ler, pô, sacanagem, tô falando sério, sacanagem não? Aí eu cheguei, tinha um pescador, eu falei, olha lá, pô, ele não tinha vindo pra cá. Tava paradinha lá, barbatana mesmo, lá longe. Tava dormindo. Tava meio pescador. Olha lá, não é? É, é. É assim. E o cara não viu, onde, onde, onde? Ele não viu em nenhum momento. Cara, que cagasse. Eu não tenho essa coragem não, cara. Mas eu vi mais outras vezes também. Mas ele já falou muito de tubarão. Eu já vi na onda, eu surfando, eu vi ele na Indonésia passando. Eu já vi uns vídeos assim, né, que o cara tá surfando e aparece ele clarinho assim. Mas, falando em estrépio arrebentado, a que me deu mais medo foi que eu não vi, mas que eu sei que tinha. Eu fui fazer show na Austrália, fiz show em cinco cidades, né, uma na Nova Zelândia e quatro na Austrália. E a última foi Perth, né, que é perto de Margaret Rivers, que é um pico famoso, uma outra cidade, uma hora ou duas de Perth, não lembro. E a gente foi de carro pra passar uma noite lá pra surfar. Foi o único dia livre que eu tive, foi a maior pauleira essa viagem, foi vários shows em poucos dias. Mas nesse de Perth a gente tinha tempo livre. E aí os brasileiros, um pai e um filho, super gente boa, o Raul me levou lá pra surfar. A galera lá do Ceará que mora lá. E a gente dormiu na casa de um outro cara e tal. Fui muito bem recebido. E fomos surfar um dia em Margaret Rivers, que é onde teve uma cena com o Mick Fanning, que o tubarão, durante o campeonato mundial, o tubarão veio e derrubou ele da prancha e ele, cara, o tubarão branco, né? Que é o... A gente sabe que lá é assim, tem ataques e tem histórias, mas o pessoal surfa mesmo assim. Aí tem os caras que ficam vigiando e tem alarme e tem tudo, mas que tá lá o bicho. Mano. E aí eu entrei... Bom, primeiro só tinha um cara surfando, o mar tava grande, bom, assim. E um cara surfando sozinho. O pai e o filho botaram roupa de borracha e entraram. E eu falei, pô, vai indo, vai na frente. Tinha um banheiro público, ainda fui no banheiro antes. Pô, peraí, vou no banheiro. Aí eles entraram. Então, eram uns quatro na água. Depois eu entrei, demorei tanto a entrar que logo depois um deles já resolveu sair fora. Por causa do tubarão? Não. Ah, tá. Cansou, quis ir pro carro, quis ir pra terra, né? Aí era meio longe a remada, assim, pra chegar no pico. Aí eles pegam uma onda, ainda tem que remar mais um espaço ali e foi embora. E aí eu peguei duas ondas e caí nas duas, no drop. Pô, não consegui pegar uma ainda antes de sair, vou pegar uma, acertar uma onda antes de sair, né? Só que aí quando eu vi, o pai, o meu amigo, que era o mais velho, tava saindo também, pegou uma e tava saindo. E eu, nessa que eu caí a segunda, a minha prancha arrebentou a cordinha. Pô. E nessa hora eu fiquei morrendo de medo, porque eu fiquei ali longe da areia, sem prancha em Margaret Rivers, ali com o tubarão branco, em volta, né? E você vai na praia, assim, tem a plaquinha do cara que morreu aqui, homenagem ao cara que morreu com a foto. Lá é assim, é um assunto comum. E aí eu falei, pô, aí perdi a prancha. Aí ele falou, pô, eu tô saindo, então pega a minha. Aí ele ainda me empurrou a prancha dele e saiu remando o resto que faltava e pegou a minha prancha que tava solta lá. Aí eu consegui entrar com a prancha dele. Quando eu entro, o único australiano que tava lá, que era a única pessoa que faltava sair, tava saindo remando, vindo embora. Aí eu falei, e aí? Vai embora aí. Ele falou, é, o vento virou, sei lá o quê, o vento aumentou. Aí eu falei, é, então vamos embora, vamos embora. Nós ainda conseguimos pegar uma pra sair. Mas nesse dia eu fiquei com muito medo. O mar me dá esse contato, é interessante isso, com o meu medo e a coragem ao mesmo tempo. É uma... Uma junção das paradas? Nos momentos que eu mais tive medo, porque era risco de vida mesmo, foi onde eu me senti mais corajoso, ao mesmo tempo, entendeu? É paradoxal, porque você tá com medo e tá enfrentando esse medo. Mas fora de perigo de tubarão, essas ondas grandes, você já tomou algum capote, você ficou lá e falou, putz, eu não vou voltar pra superfície, já aconteceu alguma coisa assim? Pô, já aconteceu bastante coisa. Eu... Porque dá um desespero, quando você fica bem uma em cima da outra, você não consegue respirar, né? Já, eu já fui pra Nazaré, né? Aí teve um resgate lá que... Portugal, né? Que foi um pouco complicado. É. Eu... Surf eu já tinha... Já me machuquei, já rompi o ombro. Ah, é? Já tive situações de resgate, assim, meio... Mas eu acho que eu sou até calmo nessas horas. Adrenalina rola muito, mas se você se apavorar mesmo aí que você se afoga, né? Com certeza. E eu já... Já a prancha já ficou presa na pedra com a cordinha, então você tem que ter calma de conseguir afundar e tirar o lixo e deixar a prancha pra lá. É. Os caras tão vendo minha prancha assim só, fora d'água. E eu tô lá embaixo tentando. É... Mas eu acho que em todos eu me saí bem de manter assim o... A calma e saber o que fazer. Tem uma música no álbum novo que fala... Vi uma onda gigante maior do que um prédio explodindo bem na minha frente. Sobrevivi. Mas o maior desafio tá dentro da mente. Sobrevivente. Faca no dente. Cérebro armado. Palavras no pente. Aí fala de rap, fala de cultura urbana e tal. Mas tem uma hora que fala, assim, do estresse, né? Muita gente se afoga na onda do estresse. Quem não tiver calma e não aguentar a pressão vai se dar mal. Eu faço uma comparação sobre a cidade grande e uma situação de onda grande também. Porque...